Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você sabe qual é a diferença entre as palavras mal com U e mal com L? Está na hora de aprender! Se você é novo em meu canal, eu gostaria que você soubesse que eu ofereço um mini curso de pronúncia gratuito que já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a melhorar a pronúncia no português brasileiro. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Vamos, então, começar nossa lição. Qual é a diferença entre as palavras mal com L e mal com U? Se você entende os conceitos simples de gramática, é muito fácil entender como usar essas palavras. A palavra mal com L é um advérbio, enquanto a palavra mal com U é um adjetivo. Mal com L é o oposto de bem e mal com U é o oposto de bom. Não se preocupe, eu vou explicar detalhadamente como usar cada uma dessas palavras. Vamos começar falando sobre a palavra mal com L. Como eu disse, a palavra mal com L é um advérbio, ou seja, modifica um verbo ou adjetivo. Em português, advérbios são invariáveis, portanto, a palavra mal não varia em gênero e número. A palavra mal pode ser usada em muitos contextos diferentes. Vamos estudar os usos mais comuns. Número 1. Mal significa sem conforto ou bem-estar ou estado ruim de saúde. Por exemplo, Carolina está se sentindo mal hoje. Número 2. Mal significa de maneira cruel, desumanamente. Por exemplo, não gosto de pessoas que tratam mal os animais. Número 3. Mal significa com baixo nível de qualidade ou de modo imperfeito. Por exemplo, João dirige muito mal. Número 4. Mal significa rapidamente, de modo ligeiro, assim que. Por exemplo, Mal chegou em casa, Maria foi se deitar. Número 5. Mal significa de forma incorreta ou injusta. Por exemplo, Ele agiu muito mal. Número 6. Mal significa de modo desfavorável. Por exemplo, Não devemos falar mal de pessoas que não estão presentes. E número 7. A palavra mal também pode ser um substantivo masculino. Veja alguns exemplos. Todos sabemos o mal que o cigarro faz. Não quero o mal de ninguém. Vamos agora falar sobre a palavra mal com U. A palavra mal com U é um adjetivo, ou seja, modifica um substantivo. Em português, adjetivos são variáveis. Portanto, a palavra mal varia em gênero e número. Mal, ma, maus, mas. Mas olha que interessante. No Brasil, nós raramente usamos o adjetivo mal. Pois é muito mais comum usar o adjetivo ruim. Nós normalmente usamos o adjetivo mal ou má para nos referir a uma pessoa maldosa de má índole. Ele é mal. Ela é má. Em outros contextos, é mais comum usar a palavra ruim. As palavras mal e ruim podem ser usadas em muitos contextos diferentes. Vamos estudar os usos mais comuns. Número 1. Mal ou ruim significa maldoso, que pratica atos maus, que não tem bons sentimentos. Por exemplo, aquele homem é mal e perigoso. Aquele homem é ruim e perigoso. Número 2. Mal ou ruim significa mal feito ou com baixa qualidade. Por exemplo, estes filmes são maus. Estes filmes são ruins. Número 3. Mal ou ruim significa falta de talento ou competência. Por exemplo, ele é um mau motorista. Ele é um motorista ruim. Número 4. Mal ou ruim refere-se a alguém que não cumpre seus deveres ou obrigações. Por exemplo, elas são más alunas. Elas são alunas ruins. Número 5. Mal ou ruim significa inconveniente ou inoportuno. Por exemplo, esta é uma má hora para falar sobre este assunto. Esta é uma hora ruim para falar sobre este assunto. Número 6. Mal ou ruim significa desagradável. Por exemplo, este lugar tem um mau cheiro. Este lugar tem um cheiro ruim. E número 7. A palavra mal também pode ser um substantivo masculino. Veja alguns exemplos. Às vezes, os maus também enganham. O mal do Brasil é a burocracia. Você notou que o adjetivo mal ou má podem ser colocados antes ou depois do substantivo, mas a palavra ruim é sempre colocada depois do substantivo? Ela é uma má pessoa. Ela é uma pessoa ruim. Não há uma regra com relação a isso. A língua se desenvolveu naturalmente desta forma. Na dúvida, eu recomendo que você não use o adjetivo mal ou má. No lugar, use o adjetivo ruim sempre depois do substantivo. Vamos agora falar sobre a pronúncia. Qual é a diferença de pronúncia entre as palavras mal com U e mal com L? No Brasil, não há diferença na pronúncia dessas duas palavras. Mal e mal. Por isso que eu deixo claro se estou falando sobre a palavra mal com U ou mal com L, porque a pronúncia dessas palavras é exatamente a mesma. No Brasil, a letra L em final de sílabas é pronunciada exatamente como a letra U. Portanto, pronunciamos mal com U e mal com L. Então, para resumir, mal com L é um advérbio e é o oposto da palavra bem. Mal com U é um adjetivo e é o oposto da palavra bom. Vamos ver alguns exemplos comuns com essas quatro palavras. É isso, gente! Gente, agora você já sabe como usar essas quatro palavras. Na semana passada, eu publiquei uma lição sobre as palavras bem e bom. Se você não assistiu ainda, vá dar uma olhada. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo usando essas palavras mal com U e mal com L. Escreva uma frase com cada palavra para praticar. Se você quiser apoiar o meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!